e é rapaziada e hoje eu vim aqui ver se eu consegui pegar alguns peixes para mostrar para vocês eu joguei a tarrafa aqui parece que pegou alguma coisa eu vou tentar tirar aqui para ver para mostrar a vocês e vamos ver se pegou alguma coisa né rapaziada e olha eu posso pegar alguma coisa rapaziada eu queria mostrar para vocês porque o cara que ela só vê água não acredita pensa que não tem né deixa eu ver deixa eu ver e aí rapaziada e é uma grande uma fazer opa e essa aqui já vai para o cuscuz viu e aí ó e a nossa filé para aí ó e eu vou lá se ela tá com ovo se tiver eu vou soltar novamente mas tá vendo aí rapaziada opa virar para fora que ela cai de volta né rapaziada olha aí ó eu tenho dado uns três lanças aqui olha aí deixa eu mostrar para vocês aqui olha rapaziada ó eu quero fazer com que as outras fiquem mais ou menos desse tipo olha aí show de bola viu é um show papai essa aqui eu acho que é uma das grandes que eu soltei rapaziada olha aí ó uma das primeiras aí ela se reproduziu mas também ela quase caia dentro viu rapaziada foi por pouco ó olha onde tá a malha ó ela aqui tá toda fora ó só segurou por conta que ela ficou aqui presa na cara e aqui atrás aqui esse meio dela aqui tá todo fora ó minha tava tá um pouquinho rasgada mas quase que dava um um azar olha aí graças a Deus ó eu quero que os pequenos fiquem pelo menos desse tipo aqui rapaziada ó tá vendo pra gente fazer um frito né eu tenho soltado umas três e não tava assim não era pequena mas eu acho que essa daqui é uma das das que tá das maiores né deixa eu ver se ela tem ovo não tem ovo rapaziada ó porque a tilapa ela solta o ovo pula a boca quando ela tá pra soltar os ovos a boca dela fica cheia de ova ó assim eu não sei se é né rapaziada eu sei que uma vez eu peguei uma quando eu abri a boca dela tava cheia de ovinho amarelo né eu não sei se se é assim mesmo não que eu tô dizendo que nem eu falei eu não não sou criador de tilapia de apenas iniciar esse projeto aqui por conta que eu vi uma grande quantidade de tilapiazinha nova aí dentro desse tanque eu tinha soltado umas dessa aqui só umas três para comer as águas o lodo né para não ficar entupindo o mangote aí que que aconteceu um dia desse eu vim olhar aqui deixa eu ver se eu solto ela essa daqui eu vou levar um rapaziada essa daqui eu vou levar aqui eu sente isso aqui já dá para almoçar como ela não tá com ovo e também como é aqui tem bastante já aí dentro não e não tem problema nenhum eu tirar um porque também como elas não é um uns peixe machiado elas estão se reproduzindo é eu tenho que eita uma hora ou outra tirar porque se não fica emprestado né olha graças a deus o vídeo que eu queria fazer deu super bom eu tenho dado um lança aqui mas como os outros é pequeno aí não pegou mas consegui pegar um dos grandes um dos maiores não tem muito não rapaziada eu só tenho soltado três aí ó a qualidade aí ó tá vendo eu quero fazer com que ela fique pelo menos assim para gente é como é que se pode ver consumir né não é um negócio muito profissional e dando certo a gente pode até fazer um criador aqui olha tem esse tanque aqui ó opa tem esse tanque aqui ó capacidade para 80 mil litros de água e dá demais para criar um uns peixe aí aqui tem lindo bom eu queria aqui é essa daqui já tá pra mim já tá grandinha gostadão pode ver o tamanho do meu palmo agora o palmo médio 20 a 25 centímetros do Brasil pode ver também peixe bom gordinho não tá mais gordo porque não tava Comer nada né rapaziada mas já consegui comprar ração Fui encontrar a ração lá no meu amigo Eu não né, meu pai comprou lá no amigo dele Lá, Sérgio Carneiro Próxima farmácia do Seu João, da farmácia Vamos lá, é bom Tem todo tipo de ração Vou iniciar o crescimento, engorda Show de bola, vamos lá Ele tem todo tipo de ração, fui encontrar lá Por aqui não consegui não Aí ó, já vou começar a colocar aqui E esse daqui vai pro frito Esse daqui vai pro frito É isso aí rapaziada Vou tá encerrando o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo Pra vocês verem que realmente tem tilapia Ficou bacana o vídeo Essa aqui é uma da grande Não tem muito assim não rapaziada Acredito que eu só tinha soltado umas três Pode ser que tenha mais dois aí dentro desse tamanho Mas o que eu queria mostrar pra vocês É que realmente tem Porque eu sempre faço os vídeos, mas quando eu mostro assim Não consegue ver nada, entendeu Porque as elas estão em cima Elas afundam rapidamente São muito espertas Aí eu dei um lance aqui de tarrafa E consegui pegar um dos grandes Aí ficou show de bola Quem quiser acompanhar aí essa criação de tilapia Já se inscreve no canal Deixa um like Que aqui vai ter muitos conteúdos relacionados A criação de tilapia Com fé em Deus, daqui a um tempo A gente vai fazer uma pescaria E vai tirar só o peixinho assim Show de bola, patrão Cuida, cuida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau